Mas fala do Tiago, que termina a relação com a Bernardina, mas será desta? Pensa já tu, Maria João. Espero que sim, que eu estou cansada deles. Ah, estás cansada deles. Não estou a sentir nada em relação a eles. Já só te enervam. Já me enervam. É assim, em relação à Bernardina, se eu no início do jogo gostei, queria e fiquei contente para ela entrar e vamos lá Bernardina, estou contigo, agora não. Ali está qualquer coisa que não está a bater a bota com a predigota. Não está a atinar. É verdade, tem calma. Não, 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 eu faço aqui para aquelas minhas analogias. Respira. Já vais fazer aqui. Sim. Acho que ela está a exagerar. Já está a prejudicar, não só ela, está a prejudicar o grupo. Está a fazer aquilo que ela não queria fazer, que é dar o protagonismo todo ao Tiago. Se o Tiago no início podia ser visto como mal da fita, neste momento eu acho sinceramente que as pessoas já, quem apoiava a Bernardina, já está a começar a olhar para o Tiago e a pensar, coitado rapaz, será que ele teve que aguentar isto este tempo todo? Se calhar, há aqui alguma coisa que não está bem. Claro que ele não é nenhum santo e já se percebeu que não, mas começa a acreditar que... Queres falar? Estou a sentir? Estou não. Começa a acreditar que ele realmente tem as suas razões. Exato. Então. Não, é assim. Faça uma analogia. Não, eu faço uma analogia, mas passou-me. Ah, vou te dar. Ah, vou te dar. Trauma. Eu sei que não é fácil levar a sério uma pessoa que tem um dedo assim, mas estou a falar a sério. Eu estou a levá-lo a sério. E é, do ponto de vista emocional, eu tenho pena da Bernardina porque realmente se apaixonou por um rapaz de quem tem um filho e que já a traiu múltiplas vezes, mas depois na semana a seguir, no minuto a seguir já começa a ter pena do Tiago porque realmente ela já o agrediu, ela já o trancou num quarto, ela o chamou de tudo e mais alguma coisa, mas depois volto novamente a ter pena da Bernardina porque ele acabou com ela e ela começa a chorar e eu vejo alguém chorar e choro também. É início no vomitado. Olha, tu estás tão baralhado contra a Bernardina. Não, não, espera-se. Espera-te que estou eu e estou a maior parte dos portugueses. E a analogia que eu ia fazer é o seguinte. Lembra-se. Só porque há alguém que vai para um programa de televisão, e quando digo programa de televisão digo num contexto reality show, a lutar por um prémio, e passa a vida a cramar mais do que os outros, não quer dizer que mereça mais do que aqueles que estão calados. Porque se calhar há pessoas que estão igualmente neste programa e que precisam do dinheiro, não para ter um filho, que não foi um acidente, não é uma doença, foi porque quiseram porque lhes deu prazer, e tiveram outras prioridades, e se calhar têm carro para pagar, contas em atraso, a mãe doente, o pai doente, a mãe precisa de uma prótese, seja de um dente, seja daquilo que for, só que não expõem a sua vida privada. É uma opção. E porquê que temos todos que achar que o, eu não estou a dizer que deve ou não deve ser, mas porquê que temos que achar todos que a Bernardina e o Tiago merecem o prémio porque coitadinhos têm um filho cá fora. Não. Eles foram para um jogo e sabiam que tinham um filho. Há outros que foram e têm outras prioridades. passámos a avaliar e o programa começou a ser só Bernardina, Tiago, Tiago, Bernardina, passou a ser porque eles também monopolizaram completamente as atenções. Ou seja, aqui há de facto, eu acredito que inconscientemente, especialmente na parte da Bernardina, uma falta de respeito enorme para com a casa e para com as pessoas que lá estão à volta. Porque a Bernardina, e eu acredito que ela não faça isto conscientemente, mas a Bernardina é viciada, obcecada e fixada no Tiago. Isso percebe-se. Ela própria já percebeu que há qualquer coisa que não está bem porque ela não encontra qualidades nele, só encontra defeitos e, no entanto, não consegue largar. Claro que as circunstâncias desta casa também não permitem que as pessoas tenham o seu tempo e o seu espaço. Eles estão ali, os dois, e uma pessoa que está tão ligada emocionalmente ao Tiago como está a Bernardina é difícil de resistir. Agora, também é um facto que ela lhe faz a vida no inferno, e vou dizer o que disse a Maria João, ele não é nenhum santo. Mas tendo ele exposto todos os erros que cometeu, e tendo ela, querido ela, ficar com ele e dizendo que lhe perdoa, leva o tempo todo a tirar-lhe isto à cara, leva o tempo todo a fazer a vida no inferno de todas as pessoas que vivem ali, com gritos, com insultos, com uma circunstância que tem a ver já com ela própria. Mas ninguém, mas ninguém, tantas patroas, ninguém põe a pessoa na ordem? Não conseguem. Com a Bernardina é impossível. A Bernardina é um caminhão que vai na última mudança, desenfriado, sem travões, e quem se meter à frente é passado por cima. Ela está neste estado já, muito, muito vulnerável também, e o próprio Tiago, o que é curioso aqui é que o Tiago, gostando da Bernardina, eu sou, eu sou, eu, eu, deixo-me só Fátima fazer aqui uma à parte. O amor não chega. A partir de uma determinada realidade nós percebemos isto. Só amar não chega. Temos que saber conviver, tem que ser possível, temos que ter coisas em comum, temos que saber perdoar. Eles são muito novos, são muito diferentes. E tem ali um passado, deixando-me só terminar, desculpa, tem ali um passado, um passado complicadíssimo, que é difícil de ultrapassar para qualquer pessoa, quanto mais pessoas tão jovens. O que acaba por acontecer aqui é que tanto a Bernardina quanto o Tiago, mais a Bernardina elevando o Tiago de Arrasto, estão a rebentar com a participação deles aqui. Se começaram muito bem, quanto mais tempo passar, mais difícil é aturar estes dois participantes, mais ódio eles vão criar um com o outro. Sim, não sei até onde é que vamos chegar. E é impossível esta atuação funcionar. Pimpinha, comentário rápido. Olha, eu acho que a partir do momento que a Bernardina diz que dá uma segunda hipótese ao Tiago que ela devia tentar, pelo menos, começar do zero e esquecer para trás aquilo que se passou. Aquilo que eu acho que acontece é que ela não consegue esquecer aquilo que ele já lhe fez, que ela já disse várias vezes que ele se meteu com outras mulheres e... Mas então não sai do mesmo. E ela não consegue esquecer isso. Portanto, temos aqui uma reação bastante desequilibrada da Bernardina, que tanto está aos beijinhos com o Tiago, como, por outro lado, está a insultá-lo e a dizer que ele fez isto e que fez aquilo e que ela não o desculpa. E está, literalmente, a rebentar, não só com a participação deles dentro da quinta, mas com a relação deles, que para um bem maior, que é o filho deles, devia, pelo menos, eles deviam conseguir, pelo menos, tentar se entender. Ou, pelo menos, respeitarem-se. Ou, pelo menos, respeitarem-se, mas como pessoas. Ela já diz, como vimos há bocado, ela já diz, inclusivamente, que ou ele está com ela enquanto homem, ou não quer ser amiga dele, não quer ter nada a ver com ele, e a única coisa que quer é que ele dê o dinheiro para o filho. Portanto, ou é uma coisa ou é outra. Ou ele é dela, ou não é de mais ninguém, por assim dizer. Portanto, já estamos, já... A verdade, ele precisava de ser... Mas isso não é... Isso é sinal de... Isso é preocupante. Isso é preocupante. Eu acho que ela não está a nada bem. Isso é preocupante. Ela bate-lhe, ou tranca-o no quarto, ele telefona para uma revista. É uma relação tão pública, eles têm essa carga tão pesada, que há a grande necessidade de, ele é meu e ele não se foi embora. Vês que a filha, ela voltou para mim. Só se vão largar e entender quando se apaixonarem na realidade. Sobretudo quando a Bernardina vai dar um substituto para o real. Sim, também vai. Deixa-me só dizer que isto é um bom exemplo, para as pessoas verem lá em casa, um bom exemplo daquilo que não se deve fazer quando se gosta de alguém. Porque quem tudo quer, tudo perde. Bem, meus queridos, para a semana, tudo bem, para a semana tem consultório privado, para a semana cabe-se esperma, os queridos especialistas, já está, é verdade, um aplauso para os quatro, é verdade. Quem diria? Estão a ser emocionais e pouco racionais quando analisamos a relação dos outros e deixamos-nos levar pelo coração, por isso é que quando as pessoas precisam de ajuda, porque não conseguem ultrapassar uma relação ou um determinado trauma. Eu sei que não é fácil levar a sério uma pessoa que tem um dedo assim, mas estou a falar a sério. Eu estou a levá-lo a sério. E é, do ponto de vista emocional, é um pescadinho de rabo na boca. Eu tenho pena da Bernardina, porque realmente se apaixonou por um rapaz de quem tem um filho e que já atraiu múltiplas vezes, mas depois, na semana a seguir, no minuto a seguir, já começa a ter pena do Tiago, porque realmente ela já o agrediu, ela já o trancou num quarto, ela o chama ou do tudo e mais alguma coisa, mas depois volto novamente a ter pena da Bernardina, porque ele acabou com ela e ela começa a chorar, e eu vejo alguém chorar e choro também, é início no vomitado. Eu quando vejo alguém vomitado... Olha, tu estás tão baralhado contra a Bernardina, é o que me parece. Não, mas para ti, que estou eu e estou a maior parte dos portugueses, e a analogia que eu ia fazer é o seguinte. Lembrou-se. Só porque há alguém que vai para um programa de televisão, e quando digo um programa de televisão, digo num contexto de reality show, a lutar por um prémio, e passa a vida a cramar mais do que os outros, não quer dizer que mereça mais do que aqueles que estão calados. Porque se calhar há pessoas que estão igualmente neste programa e que precisam de... Constâncias desta casa também não permitem que as pessoas tenham o seu tempo e o seu espaço. Eles estão ali os dois, e uma pessoa que está tão ligada emocionalmente ao Tiago como está a Bernardina, é difícil de resistir. Agora, também é um facto que ela lhe faz a vida no inferno, e vou dizer o que disse a Maria João, ele não é nenhum santo. Mas tendo ele exposto todos os erros que cometeu, e tendo ela, querido ela, ficar com ele e dizendo que lhe perdoa, leva o tempo todo a tirar isto à cara, leva o tempo todo a fazer a vida no inferno de todas as pessoas que vivem ali, com gritos, com insultos, com uma circunstância que tem a ver já com ela própria. Mas ninguém, mas ninguém, tantas patroas, ninguém põe a pessoa na ordem. Não conseguem, com a Bernardina é impossível. A Bernardina é um caminhão que vai na última, um caminhão, também pelo peso e pelo porte e por tudo. Ela é muito à frente. É um caminhão que vai na última mudança, desenfriado, sem travões, e quem se meter à frente é passado por cima. Ela está neste estado já, muito, muito vulnerável também. E o próprio Tiago, o que é curioso aqui é que o Tiago, gostando da Bernardina, eu sou, eu sou, eu, eu, deixo-me só Fátima fazer aqui uma parte. O amor não chega. A partir de uma determinada realidade nós percebemos isto. Só amar não chega. Mas fala do Tiago, que termina a relação com a Bernardina, mas será desta? Pensa já tu, Maria João. Espero que sim, espero que sim, que eu estou cansada deles. Ah, estás cansada deles. Não estou a sentir nada em relação a eles. Já só te enervam. Já me enervam. É assim, lançam a Bernardina, se eu no início do jogo gostei, queria, fiquei contente para ela entrar e vamos lá, Bernardina, estou contigo, agora não. Ali está qualquer coisa que não está a bater a bota com a predigota. Não está a atinar. É verdade, tem calma. Não, 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 eu faço a recuperar aquelas minhas analogias. Respira. Já vais fazer aqui, sim. Acho que ela está a exagerar, já está a prejudicar, não só ela, está a prejudicar o grupo. Está a fazer aquilo que ela não queria fazer, que é dar o protagonismo todo ao Tiago. Se o Tiago no início podia ser visto como mal da fita, neste momento eu acho sinceramente que as pessoas já, quem apoiava a Bernardina, já está a começar a olhar para o Tiago e a pensar, coitado rapaz, será que ele teve que aguentar isto este tempo todo? Se calhar, há aqui alguma coisa que não está bem. Claro que ele não é nenhum santo e já se percebeu que não, mas começa a acreditar que... Queres falar? Estou a sentir? Estou a sentir. Começa a acreditar que ele realmente... Se calhar ele tem as suas razões. Então, faça uma analogia. Não, eu faço uma analogia, mas passou-me. Ah, que pena. Ela falou noutra coisa, eu comecei a falar noutra coisa, e é, nós tendemos muito... Chega, temos que saber conviver, tem que ser possível, temos que ter coisas em comum, temos que saber perdoar. Eles são muito novos. São muito jovens. São muito diferentes. Ui, muito jovens. Eu acho que eu não sou muito jovens. Sim, se terminasse a pôr toda a pivinha, não está? Tem ali um passado, um passado complicadíssimo, que é difícil de ultrapassar para qualquer pessoa, quanto mais pessoas estão jovens. O que acaba por acontecer aqui é que tanto a Bernardina quanto o Tiago, mais a Bernardina elevando o Tiago de Arrasto, estão a rebentar com a participação deles aqui. Se começaram muito bem, quanto mais tempo passar, mais difícil é aturar estes dois participantes, mais ódio eles vão criar um com o outro. Sim, não sei até onde é que vamos chegar. E é impossível que esta atuação funcionasse. Pimpinha, comentário rápido. Eu acho que a partir do momento que a Bernardina diz que dá uma segunda hipótese ao Tiago, que ela devia tentar, pelo menos, começar do zero e esquecer para trás aquilo que se passou. Aquilo que eu acho que acontece é que ela não consegue esquecer aquilo que ele já lhe fez, que ela já disse várias vezes, que ele se meteu com outras mulheres e... Mas então não sai do mesmo. E ela não consegue esquecer isso. Portanto, temos aqui uma reação bastante desequilibrada da Bernardina, que tanto está aos beijinhos com o Tiago, como, por outro lado, está a insultá-lo e a dizer que ele fez isto e que fez aquilo e que ela não o desculpa, e está literalmente a rebentar. Não para ter um filho, que não foi um acidente, não é uma doença, foi porque quiseram, porque lhes deu prazer, e tiveram outras prioridades, e se calhar têm carro para pagar, contas em atraso, a mãe doente, o pai doente, a mãe que precisa de uma prótese, seja de um dente, seja daquilo que for, só que não expõem a sua vida privada, é uma opção. E porquê é que temos todos que achar que o... Eu não estou a dizer que deve ou não deve ser, mas porquê é que temos que achar todos, que a Bernardina e o Tiago merecem o prémio, porque coitadinhos têm um filho cá fora. Não. Eles foram para um jogo e sabiam que tinham um filho. Há outros que foram e têm outras prioridades. Passámos a avaliar e o programa começou a ser só Bernardina, Tiago, Tiago, Bernardina. Passou a ser porque eles também monopolizaram completamente as atenções. Ou seja, aqui há de facto, eu acredito que inconscientemente, especialmente na parte da Bernardina, uma falta de respeito enorme para com a casa e para com as pessoas que lá estão à volta. Porque a Bernardina, e eu acredito que ela não faça isto conscientemente, mas a Bernardina é viciada, obcecada e fixada no Tiago. Isso percebe-se. Ela própria já percebeu que há qualquer coisa que não está bem, porque ela não encontra qualidades nele, só encontra defeitos e, no entanto, não consegue largar. Claro que o circunstância...